A. A, A, I, 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 O, O, O. O, Amma, Anan, O, Amma, Ana, I, Indi, La, I, 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 Indi, La, I, Indi, La, I, Indi, La, O, Amma, Um templo. Um templando. Um templo. Um templo. Um templo. Um templo? Um templo. Tudo bem. Tudo bem. Um natureza. É o que é? Você está no qual vem para mim? Não está. Você está no pé? Não está no pé. Você está no pé pra mim? Você não está no pé. Não está no pé. Ok. Ok.